O que é a internet das coisas? Por favor, recebemos o Gustavo com uma salva de palmas. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação também. Eu vou falar sobre o que nós conhecemos como Space IoT. É uma nova tendência no mundo espacial e no mundo de TI também, que vem se desenvolvendo nos últimos anos. O motivo é que surgiram novas tecnologias que permitem implementar sistemas espaciais de IoT que são de baixo custo e que fornecem a possibilidade de que IoT seja uma tecnologia global. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o porquê Space IoT. Se nós vemos a topologia de IoT, como vocês sabem, está composto por uma cadeia de elementos que passam desde um sensor até a nuvem e até a parte analítica. É uma cadeia de componentes muito grande que estão comunicando-se entre si, trocando informações, tecnologia, trocando meios de comunicação, procedimentos e tal. Na parte mais baixa do IoT estão os sensores e um elemento que se chama, no geral, nodo ou sensor, que geralmente é um dispositivo pequeno que é o que tem a captação de dados. Geralmente funciona como uma bateria e vai captar os dados do sensor e depois transformar esses dados do seu componente físico ou químico a um stream, a um torrente de dados que é transmitido em rede de baixa potência, no geral, sem fio, para um nodo chamado nodo coordenador. E esse nodo coordenador é um nodo que recebe os dados dos sensores e transforma esses dados no mundo da internet. E é assim que surge o mundo de IoT. Antes disso, não é IoT, porque geralmente os nodos sensores, como tem um tamanho pequeno, não conseguem carregar um stack para poder processar isso, como acontece na maioria dos casos. Esse nodo coordenador, ou também chamado gateway, está representado em qualquer aplicação de IoT. Pode ser Smart Cities, Smart Grid, em arquitetura de precisão, sempre existe essa dualidade. E o nodo coordenador sempre está próximo dos outros nodos, porque a coordenação sem fio de baixa potência tem um baixo alcance. Mas, se eu quero fazer a implementação de uma rede IoT em nível global, eu preciso ter muitos coordenadores ali, dando voltas no mundo. Então, por esse motivo, é que surgiu o Space IoT. Quer dizer, se trata de uma rede que poderia ser global, o coordenador já não é um elemento próximo do nodo, mas sim está em uma órbita, em um satélite, pode ser em 600, 700 mil quilômetros de distância, e está percorrendo a Terra nesse modo de satélite, que são os de low orbit, aqueles satélites que estão em uma órbita baixa, percorrendo a Terra através do espaço. Então, se nós criamos uma constelação destes satélites, poderíamos ter uma cobertura global e ter nodos, ter sensores, aqui no Paraguai, com uma cobertura sobre uma floresta, na Costa Rica, sobre uma cidade, ou na China, em uma rede elétrica. E sempre essa rede seria uma mesma rede global. Esse seria o conceito de Space IoT. E, para tentar explicar de alguma forma, temos que considerar quais são as tecnologias, os protocolos, colocando especial ênfase nas novas tecnologias que fazem com que IoT seja algo que tenha um bom desempenho, que tenha renda. Um sensor, de repente, pode requerer 1.000 ou 2.000 bits por dia. E, geralmente, isso não funciona com satélites grandes, porque tem um custo alto. Então, eu vou mencionar uma nova tecnologia de satélites de baixo custo, que, justamente, é o que Space IoT está permitindo fazer. Vamos falar um pouco de órbitas. No geral, há dois tipos de órbitas, que são as conhecidas, que são as órbitas LEO, que vão de um polo ao outro. No geral, estão mais ou menos em 200 quilômetros até 1.000 quilômetros. E, geralmente, são órbitas LEO, mas também são chamadas de hélio-sincrônicas, porque estão sincronizadas com o Sol. E transmitem na Terra em uma hora solar em específico. E o que muda é que está girando sobre essa órbita. Sempre estamos em uma hora solar determinada. E as outras órbitas conhecidas são as geoestacionárias. E essas órbitas têm uma questão em particular, e é que o satélite sempre está em um ponto determinado do Equador. E o motivo disso é que o satélite também gira sobre a Terra. E a velocidade de giro do satélite é a mesma da Terra. Por esse motivo, sempre está sobre um ponto do Equador. Essas órbitas foram as primeiras em ser utilizadas nas questões de telecomunicações, e foram utilizadas durante muito tempo em telecomunicações. E, nos últimos tempos, se tornaram pouco usadas, porque a fibra ótica começou a, digamos, encher as comunicações terrestres, e essas órbitas são utilizadas, mas estão sendo renovadas na atualidade. Que órbita utilizamos para a Space IoT? Aqui, trago uma tabela de comparação, simplesmente para que vocês vejam as órbitas LEO e as órbitas GEO. E alguns parâmetros que nós devemos levar em consideração para escolher uma órbita apropriada para uma aplicação de IoT. Neste caso, seria um coordenador de IoT. Em primeiro lugar, o custo dos satélites de órbita baixa é menor do que os custos dos satélites de órbita alta. Às vezes, os satélites normais têm um custo alto em LEO, mas os que eu vou mostrar são mais baixos. O tempo de vida dos satélites LEO é baixo e nos GEO é alto. São desenhados... Para ter um tempo de vida de 15 anos, estou me referindo aos satélites GEO, é necessário que eles durem muito tempo. A latência é um ponto bem importante. A latência é o tempo entre que a onda chega de um transmissor ou receptor em terra até o satélite ida e volta. No caso dos LEO, como estão mais próximos, a latência é menor do que nos GEO. É possível fazer IoT em tempo real? Essa é uma pergunta importante. No caso de LEO, é possível se nós utilizamos constelações. Vocês já devem ter visto as constelações, como o palestrante da Huawei mostrou, da One Way mostrou. E no caso de GEO, também é possível fazer. Se temos satélites com 120 graus, que estejam iluminando toda a Terra. E dessa forma, podemos obter dados de todo o planeta. Então, temos também uma cobertura global. É possível se a órbita LEO é uma órbita polar. Mas, se for o caso de GEO, precisamos de três satélites com 120 graus, como eu mencionava. O custo da plataforma terrestre, do sensor na Terra, é baixo, porque a distância que percorremos da onda é menor. Então, precisa de menos transmissão. E no caso de GEO, o custo é maior. O requerimento do canal de comunicações é baixo, no caso de LEO, e no caso de GEO, é médio e alto. Na antena de satélite, é omnidirecional. E no caso de GEO, é direcional. A antena na plataforma é omnidirecional, e aqui é direcional. Depois, o modo de vínculo, ou de link, tem o protocolo Aloha, no caso de LEO, e TDMA, no caso de GEO. E temos aqui alguns exemplos, que são exemplos velhos, de fato, não são exemplos novos, que já se utilizaram e que já estão disponíveis para os sistemas LEO de IoT, pode ser o satélite Argos, e no caso do GEO, pode ser os satélites GOES DSS e Inmarsat. São satélites que estão sendo utilizados na atualidade. Vejamos agora um pouco de história. As primeiras aplicações, o que nós podemos chamar IoT. Agora chamamos assim, mas antes não se chamava dessa forma. E são principalmente os satélites Argos, que são muito utilizados para assessoramento remoto e seguimento de fábula. E temos que considerar um satélite em conjunto, considerando a NOAA dos Estados Unidos e a agência francesa do espaço. Isso tenta coletar informações através de pequenos dispositivos. São dispositivos tão, tão pequenos, que podem ir embaixo da asa de uma ave e dessa forma de um pássaro e poder determinar as distâncias. É muito usado no âmbito da ciência de animais, da biologia. Outro exemplo local é o SCD Brasil, que é o sistema de coleta de dados. Tem SCD 1 e 2. É um satélite desenvolvido e lançado no Brasil e atualmente está operativo. E que também tem o mesmo protocolo Argos e faz as mesmas atividades, porém, principalmente no território do Brasil. E aqui, um outro exemplo é o sistema DCS, de um sistema da Argentina, que foi construído pela CONAI, Agência Espacial da Argentina, junto com a NASA e o JP Laboratório, que é um sistema de Argos com as mesmas frequências e as mesmas características. Este sistema DCS foi utilizado durante o tempo de vida de DCS, que foi de 2010 a 2015. Foi durante cinco anos que tivemos o SACD-DCS. Depois foi descontinuado porque CONAI fez mais ênfase na parte de radares e não é possível utilizar sistemas DCS. mas agora eles têm um novo satélite e vai surgir uma nova versão de DCS. Vejamos algumas aplicações comerciais atuais. Essas aplicações são recentes de uma pesquisa na web e se destacam algumas que são locais, por exemplo, em Nova Space, que é uma aplicação da Argentina, também temos Grupo Tessacom, mas há outras que são globais, como Miriota, ORBcom ou Starlink. Starlink é a rede de satélites que fornecem internet. Se nós temos um satélite que tem internet, também podemos transmitir dados de IoT. Geralmente, isso é feito também através de redes celulares e, portanto, também tem suporte de IoT. Satell IoT é um satélite novo da Espanha, lançado há pouco tempo, que indica que consegue se conectar em 5G. E lembrem-se que 5G, dependendo do país, é a nova tecnologia de sistemas celulares e que especificamente tem canais de banda larga ou não tão larga e de pouco tráfego. Vamos falar, então, agora um pouco sobre tecnologia, arquitetura e protocolos. particularmente, essa seria a arquitetura normal de um sistema de Space IoT. Aqui vemos vários satélites que estão no espaço. Esses satélites são semelhantes àqueles que mostrou o palestrante da One Way no primeiro dia. Certamente, esses satélites estão em constelações para poder cobrir o planeta inteiro e muitas vezes tem comunicação entre eles no que nós chamamos inter-satellite links, ISL. Depois, também, há outras estações para baixar os dados. Na Terra estão os sensores que são dispositivos que podem ser marinhos, terrestres, urbanos. enviam os dados aos satélites, os satélites comunicam os dados entre si e depois baixam para os nodos no terreno e é justamente isso, o IoT. O nodo coordenador destes sistemas terrestres já não está próximo dos nodos terrestres, mas sim está no espaço. É unicamente isso o que o satélite está fazendo no caso de Space IoT. aqui temos uma estrutura interna de um satélite. Geralmente, um satélite tem essa estrutura. Essa estrutura interna se chama segmento de voo. É igual para todos os satélites. Neste caso, temos a parte de serviços. Destacamos aqui o serviço de controle de altitude com sensores, porque o satélite tem um sistema com torques de magneto e também com dimensões que permitem orientar o satélite para poder cumprir com alguma aplicação especial. Isso é muito utilizado, em especial, nos satélites que obtêm imagens, mas sempre está presente nos satélites. Também temos EPS, que é a parte de controle de potência, gere a bateria, a carga de painéis solares e depois temos a parte de comunicações. Ali é quando o satélite está se comunicando com a estação em terra, geralmente em um formato que se chama telemetria de telecomandos, TTTC. O ponto na Terra comanda o satélite e recebe os dados do satélite para poder mandar os comandos. Nessa comunicação, mais uma vez, se tivéssemos um sistema de IoT, existe um segundo sistema de comunicações que tem a comunicação com os nodos terrestres. E, lógico, temos o sistema central, que se chama OBC, e é o módulo que comanda todos os outros módulos. Tudo isso é feito com eletrônica. Se o satélite for criado por uma agência espacial ou também por uma empresa que precisa que o satélite tenha boas prestações, deveria ser construído com eletrônica espacial ou, pelo menos, com eletrônica militar. Porém, a nova tendência que eu quero comentar é que essa eletrônica é feita com uma tecnologia chamada COTS, que é Commercial Off the Shelf, C-O-T-S. Traduzido para a nossa linguagem seria eu vou construir com o que eu tenho na gaveta. É uma tecnologia normal, que provavelmente não é tecnologia comercial, mas sim industrial, que tem umas faixas estendidas de temperatura de menos 20 a mais 80 graus, mas não tem essas características especiais. E isso faz com que esses satélites sejam muito mais em conta do que os satélites normais que costumam fabricar nas agências espaciais. E a tecnologia usada na arquitetura é chamada CubeSat, um satélite dentro de um cubo que tem 10 por 10 centímetros, 10 centímetros por 10 centímetros, uma tecnologia inventada já há alguns anos, está bem padronizada, várias empresas que fabricam essas estruturas e essas estruturas colocam-se as placas de ADCS, todas as que eu mencionei, a anticomunicação, de OBC, de EPS, painéis solares, as antenas e, logicamente, o payload da carga útil ou o instrumento que vai no satélite. de tudo isso cabe num cubo de 10 centímetros por 10 centímetros e pesa 1,5 kg, às vezes, 2 kg. Eles podem ser empilhados, isso é chamado uma unidade, pode ser empilhado em outra unidade, até 2 ou 3, 4 unidades, segundo a aplicação, segundo o que se quiser fazer com este satélite. Esses satélites se lançam no formato do chamado piggyback, ou seja, eles vão agregados a satélites maiores numa estrutura já conhecida, embora estaria dedicado apenas a lançar CubeSat, porque esses sistemas foram e terminaram invadindo todo o espaço. São sistemas especialmente usados nas universidades, eles nasceram assim, sistemas como para ensino da ciência espacial, alunos de graduação, pós-graduação, depois foram popularizados em outras startups que estão lançando esses pequenos satélites, satélites inclusive menores, menos do que 10 por 10, às vezes 10 por 5 por 10, ou a metade de uma unidade inclusive. e estão fazendo normalmente o que se chama IoT espacial. Essa tecnologia é de baixo custo em um ambiente espacial de até mil quilômetros de altura. É um ambiente bem duro, perigoso. aí está a magnetosfera que captura as cargas, a atividade solar e abundam as partículas ou ondas até megaletronbol. Essa massa de radiação que está aí é muito perigosa para a eletrônica, às vezes se perfura um protônio de alta energia por perfurar o ápice de um circuito integrado ou uma onda de raio-x poderia mudar uma memória de zero para um ou de um para zero. É um ambiente muito perigoso, um ambiente atômico. Poderia ser uma bomba atômica de baixa intensidade, mas uma bomba atômica. A tecnologia espacial mitigam usando componentes preparados para esse tipo de reação. São, logicamente, componentes claros, esses não são hard hub. Também, nesse espaço, nessa altura, não há oxigênio, não há atmosfera, são temperaturas muito altas ou muito baixas. E uma das caras do satélite que olha para o Sol pode estar em 400 grados, enquanto a outra pode estar em menos, a oposta pode estar em menos 40 graus, a mais de 400 graus de diferença em 10 centímetros de superfície. Isso faz com que, seja primordial o isolamento desses satélites. Logicamente, esses satélites não são protegidos contra a radiação, nem têm redundância, também não têm muita proteção contra temperaturas, então, a vida útil desses satélites é muito baixa. Estão cerca de, bom, seis meses, duram seis meses a um ano, essa seria a vida útil, enquanto um satélite fabricado para, bom, atividades espaciais duram mais de cinco anos. Os custos são significativos e, às vezes, algumas empresas preferem lançar satélites, mini satélites de baixo custo que um satélite grande de alto custo. O novo sensor que está na Terra é um pequeno barco alimentado por bateria, tem um sistema, um pequeno bote, perdão, é o que transmite a informação para o satélite, as características são autônomos, são baratos, são robustos e são confiáveis, como são baratos, podem ser replicados, como o nome diz mesmo, ou seja, como motos de tecnologia que podem ser distribuídos no terreno, ser distribuídos no terreno com baixo custo. Há dois tipos de constelações de satélites em geral, a mesma coisa acontece com o IoT, onde é possível fazer essa constelação chamada arquitetura de rede centralizada, na qual dois satélites, podem ser mais, mas nesse caso são dois, recebem informações dos motos da Terra e os transmitem à estação central ou EGS. A característica desta arquitetura, desta constelação, é que não pode ser o tempo real, porque esses satélites estão percorrendo o espaço e podem estar em uma área onde não sejam visíveis, então é preciso analisar os dados obtidos pelos satélites. e isto se chama Store and Forward, armazenar e encaminhar essa forma de acesso e dependendo da quantidade de satélites em órbita, o tempo de chegada de um dado gerado até a internet vai depender disso também. mas normalmente não é tempo real. Esse sistema é um sistema mais econômico e é usado quando a aplicação na Terra é tolerante ao atraso, ao delay. Por exemplo, se eu não preciso gerar alarme e simplesmente obter os dados para depois processá-los, eu posso esperar que os dados fiquem disponíveis em média, ou seja, podem passar umas horas, podem passar dias, inclusive, para que esses dados fiquem prontos. Isso se chama Delay Tolerant Network, ou DTA. Essa arquitetura está orientada a esse tipo de constelação. Por outro lado, as constelações dinâmicas, onde os satélites se comunicam uns com os outros através de redes ópticas, é o que fazem os satélites que têm internet. Nesse caso, devido a que a comunicação desses satélites se dá em tempo real, o que nós estamos gerando aqui nos satélites é que pode chegar em tempo real ou quase tempo real ao usuário final. Essas aplicações, então, são necessárias quando temos aplicações que são sensíveis ao delay, ou seja, não suportam o delay, então, precisam desse tipo de constelação. Essa que vocês viram na conferência One World para os satélites da internet, aqueles que não toleram atrasos, não toleram delay. temos esquemas de roteamento, de mapeamento, etc. Estas não são as aplicações mais habituais em IoT, mas podem acontecer, pode haver. Finalmente, as tecnologias de enlace ou link entre o nosso sensor e o satélite, lembrem que essa onda deve percorrer de 500 a 600 até 1.000 quilômetros de distância. Então, deve ter a sensibilidade suficiente para poder chegar ao satélite. Há várias tecnologias usadas, uma delas é bem conhecida, tecnologia Lora, que pertence a um tipo de comunicação chamada Low Power Wide Area Network, muito representativa. A Lora é muito representativa. Neste caso, a Lora tem dois aspectos. Um é o Lora, que cobre a camada física e de comunicações, e de radiocomunicação, e também a Lora One, que é a camada de link e de match do Lora. Aqui temos a camada de... Bom, na verdade, é isso, camada física, camada de link, transmitindo ondas do nosso sensor até um satélite que está circulando sobre eles. Esta tecnologia está provada para esta distância. Vários satélites que já funcionam com o Lora One com pouca potência na antena, menos de um watt de antena. Esta é uma propaganda da Lora One dizendo que é capaz de fazer as redes NTN, Non-Terrestrial Network, que é possível fazer com a Lora One. Outra tecnologia que também está sendo usada é a Narrowband IoT, que é uma tecnologia que foi acrescentada às redes LTE de celular para transmitir IoT ou sinais de baixa largura de banda e poucos dados. Faz parte do BGPP, do GPP. e tem 5G e 6G também. Estão sendo usadas essas tecnologias estão sendo usadas em satélites para IoT e neste caso como que deve ser uma frequência licenciada. Essas tecnologias normalmente são usadas pelas empresas que já têm uma licença, ou seja, empresas celulares. Bom, aqui uma ideia rápida e apressada sobre o que é o Space IoT, mas a conclusão seria que é uma nova tecnologia com uma tecnologia arriscada que é a COTS, mas que pode satisfazer o baixo custo, pode oferecer o baixo custo que precisa ter um satélite IoT para cumprir com as necessidades de baixo custo para os clientes globais. Por exemplo, uma dessas empresas, não vou dizer o nome, cobra por cada nó 4 dólares ao ano para transmitir até mil dados por dia, mil bytes por dia. esses custos só podem ser atacados com esses tipos de satélites baratos, e como são baratos, podemos fazer uma construção massiva e assim inundar o mercado espacial com essa tecnologia. Já há várias tecnologias circulando. Outra conclusão seria que também não há tantos protocolos padrões. se eu tento usar essas empresas que eu mencionei antes, companhias que já estão, já têm isso em uso, se eu tenho um sensor de outra companhia, não vou poder transmitir com o satélite dessa companhia. Então, a interoperabilidade será um problema no futuro. Essa é outra questão que devemos tratar, justamente, ter os protocolos necessários para poder fazer a padronização. muito obrigada. Muito obrigada, Gustavo, pela sua apresentação, pela sua palestra sobre o Space IoT. Com isso, terminamos esta sessão de apresentações. Convidamos aos nossos anfitriões do LACNO, Carlos Jorge, Carlos Martínez. para o NIFO. – Sessão de apresentações. – Sessão de apresentações. – Sessão de apresentações.